Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom dia, menininhas. Vamos acordar? Vamos para a escola? Hoje é um dia especial? Que dia é hoje? No aniversário 1. Hoje é sábado. Olha, já acordaram rapidinho. Tudo bem? Não. Dormiram bem? Não. Estão animadas para o dia de hoje? Sim. Sim, amor? Que legal. E hoje eu vou ter duas aulas extras. É, amor? É que ontem a tia de inglês faltou. É. E hoje eu vou ter aula de história em inglês. É. E mesmo dia do aniversário, né? Vocês gostam de ir para a escola. Né? Gostam de estudar. Então, vamos lá? Então, vamos. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é uma quarta-feira, 29 de março. E eu estava aqui adiantando para começar meu almoço. Aí eu falei, vou começar a gravar para o pessoal aqui. E ontem foi aniversário das meninas, em dia de março. Só que nós não fizemos nada porque elas querem que faz um bolinho no sábado. Aí ontem eu comecei a gravar de manhã acordando as meninas, né? Só que não deu para dar continuidade porque eu fui cuidar da casa aqui antes de elas chegarem da escola. Queria fazer um almoço melhorzinho para elas, né? E deu uma correria. Aí foi bem corridinho. Aí eu desisti, não gravei, não dei continuidade. Aí eu vou dar continuidade hoje. E ontem, meu filho chegou com a minha nora, trouxe salgadinhos. Nós sentamos, ficamos aqui na mesa batendo papo. Eu fiz um bolo, bolo simples de limão. E depois eu fiz um molhinho ali também, um patezinho de frango. Passamos um pãozinho. Ficou aqui. Aí juntou umas vasilhinhas. E da janta, depois juntou também. Aí agora eu estava lavando, gente. Está tudo aqui. Vou mostrar para vocês. Tem dia que é bem corrido, né? Aí eu estava muito cansada porque de manhã eu corri bem para poder dar uma boa limpeza na casa. Depois começar o almoço. Aí me senti muito cansada, sabe? E eu tenho dores na cervical. Então, ontem foram um daqueles dias que eu fui dormir sentindo um pouquinho de dor, sabe? Aí eu falei, eu vou deixar essas vasilhas aí. Amanhã eu lavo, né? Porque tem dias assim, né, gente? Que a gente não dá conta de deixar à noite a pia limpinha, né? Eu acho que em toda casa acontece, né? Por mais que a gente se esforce, mas nem todos os dias são iguais, né? Então, ontem foi esse dia que eu deixei aqui e tinha um tantinho bom de vazias. Vou mostrar para vocês. E já estou começando o meu almoço. Inclusive, estou até atrasada porque a gente pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Lava a louça, vai ajeitando a casa. Todo dia, né? Tem que dar uma passadinha pela casa, ajeitar o sofazinho, alguma coisa, né? O banheiro, a gente dá uma manutenção rapidinha. Então, é de manhã bem rápido, passa a hora rapidinho, né? Eu já estou até atrasada para começar o meu almoço. Eu vou mostrar para vocês aqui, então. Olha, gente, lavei, coloquei um pouco aqui em cima porque é um tantinho bom. Ali também no meu escorredor está cheio. Até deixei uns copos ali na beirada. Já lavei o arroz, já piquei ali. Meu marido comprou torcinho de barriga e veio com bastante carninha. Aí, eu estou colocando aqui, ó, carne de pernil, aquele salo, né? Aí, eu piquei bem miudinha e estou fazendo picadinho. Aí, já até comecei. Agora, eu já vou colocar aqui a água. Já tem água ali para o arroz, já vou ligar a panela e vou começar. E aí, eu vou colocar aqui. Olha, gente, deixei ele refogando sem tempero algum. Agora, eu vou colocar aqui, ó, que a carne vai ter uma douradinha. Ela é tão macia, né? Rapidinho, já refogadinho. Eu vou temperar, eu coloco bastante cebola, cabelinho aqui, né? Ela picadinha aqui, muito boa. Agora, eu vou colocar um pouquinho de tempero aqui. Aqui, ó, eu vou colocar a alho batidinha com um pouquinho de sal. Depois, eu vou pegar o bichinho aqui junto e colocar assim por cima. Gente, agora eu vou fazer essa batata aqui, ó. Uns falam batata salsa, outros falam batata baroa. Aí, eu vou fazer um pouquinho dela. De muito gostoso, né? Vocês conhecem? Gostam muito. Vou refogá-lo aqui agora. Muito gostoso. Gostam muito gostoso. Gostam muito gostoso. Pronto, gente. Almoço finalizado. Olha, picadinho de pernil. Olha que delícia. Coloquei pimentão e cebola. E eu coloquei também, é... É... Um pouquinho só de orégano. E o outro condimento que eu esqueci agora, gente. Me fugiu. A batatinha. A batatinha salsa ou batatinha baroa, tanto faz. Olha que linda que ficou. Tá uma delícia. Uma saladinha, tomate, alface e azeite. O feijão preto. O feijão preto. Olha que cor bonita que tá. Tá gostoso também. Arrozinho branco. E agora é só almoçar, né, gente? Que delícia. Obrigada, meu Deus. Gente, pós-almoço por aqui. Já arrumei minha cozinha. Ali tem uma água esquentando no fogão ali. Porque eu vou colocar uma água quente aqui no ar e vou descascar. Tirei a tarde, né, pós-almoço. Tirei pra fazer essas coisinhas aqui que já passaram da hora, sabe? De organizar pra facilidade na cozinha, né? Aqui, gente, é a batata salsa ou batata baroa, né? Como cada um chama. Que eu acabei até de fazer pro nosso almoço. O marido viu uma promoção e ele sabe que eu gosto. Ele comprou muito. Olha só. Aí, eu coloquei na geladeira de ontem pra hoje. E olha, gente, como ela já vai mudando a cor dela. A casca já vai querendo ficar escurinha. Aí, eu vou descascar e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra que ela não estrague, né? Pra conservar o aipim também, né? Ou a mandioca, né? Cada um fala de um jeito. Também, gente, não posso deixar assim na casca porque acaba estragando, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, né? Cada um tem o seu jeitinho. E o meu pra que tudo, assim, não perca dentro de casa, né? A gente compra e depois jogar fora é até um pecado, né? E aí, pra gente sempre ter, né? E não faltar na hora que a gente quer, né? Porque não é todos os dias que eu vou fazer a batatinha. Faço um dia, passa um ou dois. Aí, depois, o que eu vou fazer de novo, né? Então, pra que ela não estrague, né? Temos que saber armazenar, né? Ali também, gente, tem uma comprinha no chão ali que eu ainda vou guardar. Marido e filho. Passa em mercado, viu algum preço legal, ele se pega e traz. Meu filho também acostumou com o jeito da gente. Um menino muito bom. Não só por isso, mas ele é maravilhoso em todos os aspectos. Não porque ele passa no mercado e faz a compra, né, gente? Assim, ele viu o preço de alguma coisa legal. Sabão, mãe, naquele mercado lá. Tá com preço bom, eu vou trazer. Aí, vê outras coisinhas, acaba trazendo também. Desse jeito. Ele falou, mesmo quando eu casar, se eu ver alguma coisa no mercado, não adianta. Eu vou querer levar pra senhora, pra fazer em casa, alguma coisinha. É assim, gente. Graças a Deus, um menino muito bom. Só tenho a agradecer. Todos os três, né? As duas menininhas também. Muito bem na escola, graças a Deus. Então, gente, aí eu tô esquentando a água. Vou jogar aqui no alho. E vou começar aqui a mostrar pra vocês como que eu faço com a batatinha, né? Gente, o alho eu trouxe pra pia. Vou jogar uma água quente nele e deixar ele de molho aqui por um tempo. Até que eu vejo a hora que a casquinha ficou boa, né? Soltando aí pra descascar. Facilita bastante, né, gente? Essa dica é muito boa. Uma inscrita do canal que me mandou e eu gostei da ideia. Tem a casca muito fininha. Se você for descascar mesmo, até corta grande parte da batata, sabe? Eu não gosto de descascar. Eu faço assim, ó. Eu corto as pontas, né? Igual aqui que tá meio, é... Um pouquinho escura. Corto. Aqui do outro lado. E assim de que tá muito fininho, eu vou dando umas raspadinhas. E onde precisa descascar, tirar as manchinhas que tão pretas, né? Igual aqui tem algum lugarzinho. Aí eu vou e tiro, ó. Assim, não fundo, sabe? Superficial, que é uma coisinha tão fininha. A casca dela é muito fininha. Eu gosto de raspar assim, ó. Ela fica toda limpinha. Assim que eu gosto de fazer, olha. Porque é muito fininha a casca dela. Ela dá um pouquinho de bagunça, mas nada demais. Se você descascar tão bem, ia dar a mesma coisa, né? Sujeirinha da casca. Aí, onde que tá pretinho, eu vou com a faca assim, ó. E descasco. Eu tiro aquela partezinha pretinha, sabe? Mas a casca, assim, no geral, olha só. Como que ela solta fácil, né? Muito fininha. E é uma delícia, né, gente? Eu gosto muito. Aí o marido já sabe, né? Ele falou assim. Aí eu vi lá. O preço tava bom. Porque ela é bem carinha, né, gente? O preço dela tá bem carinho. Eu vi o preço. É, com promoção. E eu lembrei que você gosta. Aí eu trouxe. Ah, eu gosto mesmo. Muito gostosinha, gente. Hoje eu fiz no almoço. Ó, vocês viram? Ah, que delícia. Coloca cebolinha. Aí com aquela carninha que eu fiz de porco, né? Nossa, fica muito gostoso. E assim, gente. Ó, onde vocês viram que tem manchinha preta. Ou vocês dão uma raspadinha, que é superficial mesmo. Alguns lugares vocês já cortam assim. Aí eu vou fazer com as outras. E depois eu vou mostrar outra etapa que eu faço. Olha só. Tem esse descascador também, que ele é ótimo. Porque a casca da batatinha é tão fininha. Que essa aqui tira fininho. A faca a gente tira mais grosso, né? Olha só. E rapidinho você descasca. E outra dica. Assim que vocês descascarem, já lava. E coloca numa bacia com água. Pra ela não ficar pretinha. Que parece... Eu tenho a impressão de que ela vai escurecendo. Antes de você descascar e deixar ela jogada ali. Sem ficar na água, sabe? Aí é bom colocar na água assim que acaba de descascar. Tá bom? Gente, olha. Eu já cortei, já deixei na água. E pra você cortar, você já corta e coloca ela na água novamente. Pra ela não ficar escura. Eu corto ela assim, toda em rodadinha. E uma dica que eu dou pra vocês. Chegou com ela do mercado. Dá preferência pra você descascar. Já picar e colocar pra conservar já no congelador. No mesmo dia. Se você deixar pro outro dia, igual eu deixei. Ela começa a casquinha a ficar preta, sabe? Começa a querer estragar. Então, é bom já chegar no mercado no mesmo dia. Nem que seja a noite, né? Já descasca e já coloca pra congelar. Que ela tem facilidade pra estragar, sabe? Aí eu corto em rodelinhas assim. Vou cortar ela toda em rodelinha. Ó. Faz um dedinho, né? Pronto, gente. Toda picadinha. Lavei novamente. Escorri a água, né? Passei num escorredor ali. Deixei o excesso de água sair. Agora, esses saquinhos, gente. Saquinhos que a gente compra. A própria verdura no mercado, você pode usar. Saquinhos que você compra em rolo. Esses saquinhos que a gente compra nas lojas de embalagem. Aí, eu sempre tenho. Aí, gosto de colocar. Que ocupa menos espaço do que encher o congelador de muitos potinhos, né? O que dá pra colocar em saquinho, eu gosto de colocar. Agora, feijão e outras coisas assim que não dá. Aí, é potinho mesmo, né? Pra congelar. E eu sou a mulher dos lacres, gente. Veio no biscoito de polvilho. Veio em outro biscoito. Qualquer coisa assim. Aí, eu pego esses lacrezinhos. Vou guardando, sabe? Enrolo um no outro. Deixo guardadinho na gaveta ali. E quando eu preciso, gente. Me ajuda muito, sabe? E é uma economia, né? Do que ter que ir lá e comprar ainda. Pra poder ter em casa. Então, eu já guardo. Paguei por aquela embalagem quando compro o biscoito, né? Então, vamos reaproveitar. Eu reaproveito todos. Eu vou juntando ali. Aí, me facilita pra caramba, né? Então, agora tá prontinho pra congelar. Agora, eu vou pra mandioca. Vou descascar o alho. Vou mostrando pra vocês aqui o que eu tenho a fazer. Gente, agora é com a mandioca, né? O aipim também, né? Como é chamado. Eu corto. Lavei, tá? Dei uma boa lavadinha pra tirar o excesso da terra que vem, né? Pra não sujar a mão da gente. Aí, vou cortando. Aqui, a grossura que eu cortei aqui de dois dedos. Mas, vocês podem cortar menor também, né? Como vocês... É, o gosto de vocês. Tem pessoas que não conseguem descascar a mandioca sem tirar a casca direito. Eu prefiro pegar, assim, uma faca menorzinha e começar tirando com a faca menor. Aí, a gente tem que arrancar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Pra quem não sabe ainda, né, gente? Que ela tem a casquinha. Uma casquinha dura que vem, ó. Não é só a casquinha marronzinha de fora, não. Vocês têm que tirar essa casca meio rosadinha aqui, ó. Que ela é dura. Ela não pode esticar na mandioca. Senão, não vai dar certo. Vocês vão cozinhar e vai ficar dura. Então, tem que arrancar ela, sabe? Tem umas que soltam quando acaba de comprar e vai descascar. Fica mais fácil, hein? Porque ela tá fresquinha. A minha eu deixei ali. Deve ter... É igual a batatinha mesmo, né? De um dia pro outro. Não, tem dois dias. Tem dois dias. Aí, ela já começa a mudar. É... Vou colocar na água, ó. Pra depois a gente lavar. Quero mostrar pra vocês direitinho. É da casca que eu tô dizendo. Tá vendo? Ela sai junto, ó. Já sai junto com a casquinha marron. Já sai essa casca rosadinha aqui, ó. Porque senão a mandioca de vocês não vai ficar boa. Ela aqui, ó. Ela pura aqui sem a pele de fora. Olha só. Ela é bem grossinha. Se você cozinhar com essa parte, a sua mandioca vai ficar... A mandioca... Ela é bem assim. Pronto, gente, mandioquinhas picadinhas, pequenos maiores e outros menores, porque umas são larguinhas, outras mais estreitinhas, né? Mas na hora que cozinhar, que eu vou deixar essas aqui, mas é pra cozinhar mesmo, é pra comer assim, sabe? Cozinhar e já tirar, comer ou fritar. Aí na hora elas cozinhar já desmancham um pouco, né? Então eu não gosto de cortar tão pequenininha. Pronto, agora eu vou colocar pra congelar também. Pronto, agora eu vou colocar pra congelar também. Pronto, agora eu vou colocar pra congelar também. Pronto, então eu vou colocar pra congelar também. Música Pronto, gente, olha, batatinha, batatinha baroa, mandioquinha, né, o alho triturado sem sal, tá, gente? Isso aqui é pra semana só, porque acaba rapidinho, eu uso muito alho na comida. Aqui são os ovos que eu coloquei nessa vasilha aqui de vidro, porque a bandejinha de ovos lá ainda tem. Então eu quis tirar da bandeja que vem, né, de papel, e coloquei na vasilha de vidro aqui, pra depois eu colocar na geladeira e depois eu vou repassando pra própria vasilha dos ovos, né? Esqueci de como que fala agora. Mas graças a Deus eu dei uma boa adiantada aqui. E eu sou bem satisfeita por hoje, porque fiz bastante coisinhas. Tem outros serviços também que eu fiz, mas não mostrei, né, porque senão o vídeo fica muito longo. E tô feliz porque eu não vou deixar nada estragar, né, gente? Que dá pra comprar as coisas e deixar estragando, né? E o alho também é o pé na roda, como dizem, né? Deixar ele triturado assim. Não coloquei sal não, porque eu vou pôr na geladeira e ele conserva, não estraga. Aí eu coloco o sal na hora, sabe? Porque às vezes eu esqueço, coloco o sal ali e depois coloco o sal novamente. Aí fica meio pesadinho, carregado de sal, né? Aí eu não vou colocar, deixei sem sal por isso. Ah, mas tô super feliz com o adiantado. Já guardei as comprinhas, só que eu nem mostrei pra vocês, porque fica bem corridinho, né? Aí o vídeo fica longo, aí eu não mostrei. Mas tá tudo certo, que legal, né? Que bom. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Vou cuidar um pouquinho de mim, sabe? Dar uns retoquezinhos no cabelo agora. Pra quando eu fizer outro vídeo, não tá aparecendo aqui os desagradáveis que aparecem aqui, né, gente? Que desde cedo eu já comecei a ter os branquinhos, sabe? A partir dos 20 anos já começou a aparecer uns branquinhos no meu cabelo. Então eu sempre tenho que tá dando retoque. Então, gente, tô terminando por aqui esse vídeo. Muito feliz porque eu adiantei minhas coisinhas na cozinha. O que ajuda bastante, né? Nossa, ajuda muito. E também não deixar, né? Nada a estragar, né, gente? Que é um pecado. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Deixa algum comentário aí, alguma dica pra mim. Porque aqui a gente pode ir trocando aprendizados, né, gente? O que vocês sabem, vocês passam pra mim. Um pouquinho que eu sei também. Vou dando dicas nos meus vídeos, né? Porque não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, já vou dando algumas diquinhas. Mas vocês que puderem me passar de dicas, eu vou amar, tá? Vou gostar demais. Alguma receitinha também, gente? Se vocês quiserem deixar aí pra mim, porque eu amo receitinhas, tá bom? Então fiquem todos com Deus e tchau!